Só mais um outro dia na cidade de desespero A vida ainda é dura e só vive quem não tem medo Os dias são mais longos, as noites nunca acabam Mas a vida é curta e não se tem tempo pra nada Tempo pra família, tempo pra fazer dinheiro Sem espaço com o erro todos vivem com medo Pessoas em blast, sem alma e sem coração Escondidos em suas garrafas esperando a revolução Alô, malandragem, agora vocês se viram O que sobrou foi cicatrizes, as histórias da esquina Olhe pra mim, eu sou o Tony Montana Piscou duas vezes, perdeu sua grana Cidade partida entre a sul e a norte O bem e o mal, a vida e a morte As ruas não perdoam, viu? A isso eu sei é que eu nasci, fui criado em paz Beba com moderação